Muito bem, nós temos também alguém no Skype agora, porque... Ah, ela apareceu aí! Rápido, pessoal, hein? Gui, você é muito bom, cara. Júlio, o pessoal que tá aí em cima, Fê, Trova, sei lá quem tá organizando isso. Parabéns! Ela voltou, ela foi a musa do Dom Blanquita, que ela postou uma foto. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo, Elcio. Tudo bem, gente, porque ele chamou... Gente, eu não estou ouvindo a Alessandra. Eu estava ouvindo, eu não sei o que aconteceu, sumiu. Tudo bem, Alessandra? Tá me ouvindo agora? Agora estou. Ah, tá bom. Você acompanha todo sábado o Legendários na Web? Lógico, você acha que eu vou deixar de ver você? Olha só que beleza. Você gostou da minha gravata hoje, Alessandra? Eu adorei, você tá aparecendo... Desculpa, mas você tá aparecendo o meu cachorrinho, que tá sozinho. Você é cachorrinho? Você quer que eu vá aí dar uma... Fazer alguma coisa aí, que você gosta? Ô, gente, baixa um pouquinho o BG aqui, senão fica muita informação, eu não consigo ouvir. Obrigado, vamos ouvir a Alessandra. Você tá aparecendo o seu cachorrinho, Alessandra? É! Como é que chama o seu cachorro? Quando ele volta do pet shop? Quando ela volta do pet shop, ele volta, toda vez eu coloco uma gravatinha. Coloco uma gravatinha. E olha, que lindo. E você já... Você já pensou em dar um banho no seu cachorro? Toda sala eu vou dar um banho. Ele e ele tomam banho. Você já deu banho no cachorro? Já. Você quer dar um banho em mim? Não, você não é cachorro. Pô, você disse que eu tô parecendo um cachorro? Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro não. Você tá aparecendo, mas você não é. Mas você não é. De que cidade você é, Alessandra? Oi? De qual cidade você é? Sou de São José dos Campos, mas representando Recife e Bahia. São José dos Campos? Aqui perto de São Paulo? Isso. Então eu vou fazer uma proposta agora, primeira vez fiz isso. O pessoal da produção vai entrar em contato com você, se for possível, a gente vai ver. A primeira... Sabe como é o sorteio aqui? Eu sorteei agora e caiu você. A primeira web espectadora que vai vir participar aqui do programa. Foi você. Sorteiei agora. Você vem, se der certo, esse convite? Lógico, lógico que eu vou. O que você vai fazer sábado que vem? Já tem um programa para sábado que vem? Não, tenho nada. Então você vem aqui no Legendários da OE. Só pedir você. Então você vem aqui. Agora você está acompanhando, você está vendo o Israel aqui do meu lado. Agora você não está vendo o país. Estou, estou vendo sim. Acho ele lindo. Um beijo para você. Acho ele lindo. Muito bem. Obrigado. Você tem alguma pergunta para o Israel? Olha, queria perguntar se quando ele está na rua, se o pessoal reconhece ele já, se ele tem que andar o convívio do lado dele para os pais, algum segurança. Como é a senhora? Então, em qualquer lugar que a gente chega, graças a Deus, em shopping, mercado, padaria, a gente é reconhecido. Muitas pessoas não chegam porque ficam me olhando e me acham baixinho. Na TV a gente cresce um pouquinho. Mas muitos dias não chegam. Fica de pé, por favor, Israel. E todo mundo acha que eu sou baixinho. Na verdade, é mentira. Eu sou muito alto. Porque o Israel, ele já é grande. E do meu lado, ele é menor que eu, entendeu? Na verdade, eu sou muito alto e o Israel é normal. E eu sou muito alto, entendeu? Não é verdade, Israel? Verdade. Muito bem. Não, não é muito, não. Alessandra. Oi. Agora, você lembra que a última vez que você veio aqui, você veio, você participou, você dançou? Coronato, não estou escutando nada. Você lembra que a última vez que você participou, você dançou? Lembro. Lembro-se. Por isso que muitas vezes me alicionam para fazer essa dança. Muita gente o quê? Me alicionou no Facebook. Ah, te alicionou no Facebook? Por causa da dança? Isso. E você me adicionou no Facebook? Lógico. Ah, é verdade? Você está no meu Facebook? Você adicionou o perfil... Só no meu Facebook, no seu Twitter. Não, você deve ter adicionado o meu perfil... Eu sei, é outra coisa. Mas vem aqui, você está... Sabe o que eu estou falando? Que é aquele perfil do apresentador. Mas tudo bem. Vem aqui, você... O que você gosta de dançar? Comigo? É, o que você gosta de dançar? Olha, tudo. Tudo, 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 tudo. Tem alguma música... Corró, funk, pagode... Tem alguma música do Zezé de Camargo que você gosta de dançar? Tem alguma música que eu goste de dançar? Do Zezé. Ó, tem várias, mas agora é para lembrar uma, para eu cantar para você no final. Vem cá, eu faço uma proposta, eu faço uma proposta. Qual que ela vai dançar? Eu posso cantar uma música minha, que se chama Contigo Eu Vou, e nós estamos fazendo ela no show em batidão. Então, a gente dá para dançar também. Não, não, calma. Vamos cantar essa música logo após. Eu queria que você cantasse uma música... Apaixonado. Uma música do Zezé. É? Pode cantar uma do Zezé? Claro, vamos lá. Então vai, o Celso vai cantar uma do Zezé, e em seguida ele vai cantar a música dele. E você vai dançar, entendeu, Alessandra? Tá bom, danço sim. Então vamos lá, você tem que distanciar da câmera para ver. Vem cá, vem cá, você quer que eu cante uma música. Tá, fica distante já agora. Oi? Fica distante já agora. Eu não entendi, Cláudia. Pode já levantar? Pode levantar, o show é seu, ele vai tocar para você. Escolha uma do Zezé bem, sei lá, bem animada aí. Tá. Um, dois, é o seguinte, meu, eu coloquei o Israel numa... Como é que chama isso aqui? Numa saia justa, e a Alessandra também. Semana que vem ela está aqui, certeza, certeza que ela está aqui, olha aí, já estamos vendo por que ela está aqui semana que vem. A Alessandra dançando e Israel cantando no Legendários na Web. Vamos dar bala, Israel. É o sol, é o mar, é o verde infinito em seus olhos. Cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Aí! Esse corpo bronceado, malhado, que me deixa louco, livre, leve e sol, me faz queimar de paixão. Feito calor de verão, foi numa onda no mar, que o seu amor me levou. Num sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Foi numa onda no mar, que o seu amor me levou. Num sobe e desce, solta, pega, gruda e mexe, de repente rolou. Muito bem, Israel. Israel, muito bem, Alessandra. Parabéns para a dupla. Sensacional. Alessandra dançou. Eu vou falar. Eu voto Alessandra. Você gostaria de ser legendete, Alessandra? Oi? Você gostaria de ser legendete? Sim. Você autoriza a gente a entrar no seu Facebook e ver suas fotos? Lógico. Então vamos entrar no perfil da Alessandra e eu vou indicar você para ser legendete, hein? Ela tem um copão, né? Tá bom. Tá bom, muito obrigado. O pessoal vai entrar em contato aí. Vamos fazer uma campanha. A primeira legendete vinda da internet, hein? Web legendete. Vindo do Legendários da Web, hein? Olha só, hein? Vamos ver. Tá bom. Vamos ver, então. Beijo, coronel. Obrigado, beijão, tchau, tchau.